Estáis listos? Sim, eu vou me dar! Are you a raiz? I am a captain! Porém, is of all? Me is a captain! Ano, escrava, kiddo! I am a captain! Quieto, não tem a gati! Sim, eu vou me dar! Do you leave me? Ai, ai, ai! Vocês estão prontos que ia fazer? Estamos a estar listos! Estão listos, chicos? Sim, eu vou me dar! Estais listos, chicos? Sim, eu vou me dar! Os ouro! Sim, eu vou me dar! I can hear you! Ai, ai, a captain! Quita as mi canto! Ai, a captain! Não sei o que eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Escuela do sul! Ai, eu vou me dar! Eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Não os escuto! Sim, eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Ai, eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! Sim, eu vou me dar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL